Pessoal, a número 6. João usou palitos de dente para construir quadrados, um ao lado do outro, conforme indicado abaixo. Aí vem a figura 1, a gente tem um, eles falam isso aqui de quadrado, esse aqui é retângulo, tá? Aqui nós temos aqui o retângulo com 4 palitos, na figura 2 nós temos 2 retângulos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos e temos aqui 3 retângulos com 10 palitos, certo? Aí, pessoal, o que que eles querem? Sabe-se que na figura 1 temos um quadrado formado com 4 palitos, na figura 2 temos 2 quadrados formados com 7 palitos, na figura 3 temos 3 quadrados formados com 10 palitos e assim por diante. Nessas condições, qual a expressão que representa, qual a expressão que representa a quantidade de palitos usado na formação do número de quadrado Q? Olha, pessoal, o que que o exercício quer de nós? Eles querem que vocês vejam qual que é a expressão algébrica que seja representante da construção desses, eu vou chamar quadrado, gente, mas esse aqui não é quadrado não, tá? Fica até chato. Mas eles querem saber por que que esses quadrados foram construídos com base em qual fórmula algébrica? Pessoal, é tão fácil, quando pedir pra vocês achar uma fórmula algébrica, já que eles querem, né, quantidade de palitos P com relação à formação de números de quadrado. Então, quantos quadrados a gente tem aqui? Tem 1 e aqui, tem 2, aqui tem 3. Então, 1, 2, 3, tá? Aí, pra mim, descobrir essa fórmula algébrica, primeira coisa é descobrir o padrão da quantidade e número de palitos, tá? Se aqui tem 7, né, o primeiro tem 7. É... Se aqui tem 4, se aqui tem 4 palitos, né, aqui tem 7 no total e aqui tem 10 no total, o padrão é ir de 3 em 3, vocês concordam? Porque aqui, ó, de 4 pra 7 aumentou 3 e de 7 pra 10 aumentou 3. Então, eu já sei que o meu padrão é 3. É isso aqui que vai dar base pra gente construir a fórmula algébrica. Agora, pra mim saber essa quantidade, né, P de palitos, eu vou colocar assim, ó, P, que representa a quantidade P de palitos, é o padrão, que é 3, que multiplica. Olha só, nessa primeira, a gente tem quantos quadrados? Tem 1, não é? Então, que multiplica 1. 3 vezes 1, 3. Pra dar 4, tem que somar quanto, gente? Tem que somar mais 1, certo? Agora, vamos fazer pra esse aqui que tem 7 palitos. P igual a 3, que é o padrão que multiplica. Quantos quadrados tem aqui? Tem 2, né? Então, multiplica 2, 3 vezes 2, 6. Pra dar o 7, precisa de mais 1. Pra qualquer um que eu for fazer daqui pra frente, gente, sempre vocês vai colocando o P de palitos, o 3, que é padrão, vezes a quantidade de quadrados. E sempre soma mais 1. A fórmula que a gente está procurando aqui, então, vai ser P igual a 3, que multiplica Q, que isso aqui representa o total de quadrados, sempre somado com mais 1. Essa aqui é a fórmula algébrica, é só a gente marcar X onde? Na letra B de bola, ok? Só falta você dar um curte no meu vídeo, ok? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho aí, que a Tia Bel sempre estará aqui ajudando vocês, tá ok? Tia Bel sempre estará aqui, ok? Tia Bel sempre estará aqui, ok?